Nossa, onde eu gosto de Itaia, onde tudo acontece Vamos lá, agricultor movem O Brasil mata a fome do brasileiro E eu tô aqui no meio da couve-manteiga Pra tirar mudinhas, aqui ó Tcharam São essas mudas que eu mando pra vocês Tá interessado? Na descrição do nosso vídeo E passando aqui embaixo, tá o nosso contato Chama nós no WhatsApp, eu mando ela pra você Aonde você precisar e eu puder Aqui, ó Tá vendo? Vou tirar aqui 200 mudas dessas aqui Pra mandar pra cidade de Governador Valadares Em Minas Gerais Vamos ver quem é o Felizado aqui mesmo Que eu esqueci o nome, ó Às vezes grava na cabeça, mas não tem jeito, esquece mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu lembro que Quem falou comigo foi a Isabel Mas eu vou mandar no nome do Marcelo Batista Um abraço Isabel, um abraço Marcelo E um abraço pra todo mundo aí De Governador Valadares Em Minas Gerais Já fui na cidade de Governador Valadares Há muito tempo atrás Conheço o pessoal lá De Santa Cruz Malacacheta, Itambacuri Ó, um abraço pro mineiro Meu amigo Camarada Lá da cidade de Itambacuri Tamo junto aí, hein Vou colher 200 mudas Dessa daqui E mandar pra Governador Valadares O pessoal tá interessado também Nas mudas de cebolinha Da Raiz Vermelha Uma cebolinha ótima Muito resistente Que hoje Vou girar pela horta aqui E ver quem eu consigo Que possa me vender pra eu Vender pra vocês E mandar Essa cebolinha Pra onde vocês precisar Mas primeiro Já de primeira mão Aqui já vou falar pra vocês Vou fazer um teste com a cebolinha Vou arrancar uma muda Vou guardar numa caixa Vou deixar aí uns 10 dias Pra ver quanto tempo Ela dura Se eu consigo mandar Pra quem Tá, por exemplo Lá pro lado do Do Acre Amapá Pro lado de lá Um abraço Tamo junto, Cezé Vou pra lá, viu Tá bom Tá bom Tranquilão Brigadão Tem novidade Pra vocês também Tava falando ali Com o seu Zé Um abraço pra ele Ele vai limpar Uns canteirinhos Meu lá Que agora Vou ter uma roça Vou ter lá 10 canteiros Pra fazer muitos Experimentos E a minha ideia Qual é Pegar umas mudas Dessas De couve-manteiga E fazer uma triagem Nelas As maiores Eu vou deixando Na roça Pra quê? Pra mandar pra vocês Umas mudas de qualidade Pra não ter Com o que reclamar E você ter A melhor couve Que tem por aí O pessoal fala Que tem uma couve carioca Aqui Aqui a gente chama De couve high crop Eu andei assistindo Os vídeos E vi É igualzinho A couve high crop Que a gente tem aqui Pode ser que lá Eles chamam de Couve carioca Aí o pessoal falou assim Ô Marco Questionou Eu falei assim Não, mas as mudas Ela dá couve A high crop não dá couve A high crop aqui Ela dá muda também Ela dá umas mudinhas de couve Só que Quando você tira dela E planta na terra Ela não vinga igual Quando você compra ela De bandeja Então vale mais a pena Comprar a couve high crop De bandeja No caso A couve carioca Que vocês falam aí Beleza? Vamos acompanhar O meu trabalho aqui Porque hoje Vai ser uma correria danada Tô com um negócio aqui Que eu tenho que mostrar pra vocês Que é isso daqui A imbira Que é muda de imbira Pra você pôr na sua roça Aí pra você plantar É uma coisa Que vale muito a pena Volto a falar pra vocês Já falei da imbira antes Alguns me pediram Outros não Outros só perguntam Qual é o preço e tal Não sei o que Eu vendo a imbira pra você Mando três muda aí Da imbira Por cinquenta reais Eu não consigo fazer por menos Porque aqui Querendo ou não Eu tenho que agradar O pessoal da roça também Vendo ela por cinquenta reais Três muda dela Só que ela é o seguinte Você plantou ali Cuidou Sempre molha Porque ela gosta De um lugar meio úmido Deixou sempre úmida ali Ela vai crescer Na sua roça Você vai poder desbrotar ela Você nunca mais Vai ficar sem imbira Aí ó Isso aqui Eu falo pra todo mundo Que serve até pra amarrar telhado Se o telhado estiver voando Serve pra amarrar Você tira uma tira dela Deixa eu colocar as mudas Aqui no chão Ó Olha Essa quebrou Mas Ó Ela um pouco mais grossa Como não quebra Não quebra pô Isso aqui é bom pra você Amarrar os fechos aí Do que você vende Na sua roça Do que você quiser Então Bora lá Aqui ó Arrancar As mudinhas Um Dois Três Quatro Vou amarrar os fechos de dez Ó Um monte Eu tiro de um pé só Oito Nove Dez Ó Pega aqui Dez mudinhas E Amarro aqui Com a imbira Ó Prontinho Lacinho feito Vou mandar Os maços assim Dentro da caixinha Vai chegar aí Você vai desbrotar Não precisa arrancar A folha Nenhuma dela Ela vai tá amarela Vai tá murcha Vai porque sofre um pouquinho Com o percurso Mas não precisa tirar nada Do jeito que tá De preferência Você tem um canteiro Um viveirinho ali Põe no canteirinho Se não Pega aqueles copinhos Descartável Pode ser até aqueles copinhos De café Pô Planta ela lá dentro Molha ela Deixa ali No assombrite ali Ela vai fixar E vai levantar Levantou As folhas Velha que tiver Ela vai soltar Naturalmente Só ir lá Plantar na terra Você vai em 40 dias Tá colhendo Muda aqui Nunca mais vai faltar Couve-manteiga Pra você Você tendo o manejo Correto aí Não falta mais Ó Essa muda aqui Só ela Já tá dando Uma Duas Três mudinhas Só ela Rapaz Três mudinhas Prontinho. Tirado aqui ó, 200 mudas de couve-manteiga que vai direto para Governador Valadares em Minas Gerais, vamos lá fazer as contas para ver se eu fiz essas contas direito né, para empacotar e despachar no corrente. Eu fiz aqui os pacotinhos com 10 mudas. Muda. Ó, tá vendo, máximo com 10. Nunca mandei tanta muda assim, primeira vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Rapaz, vai dar pesado, é ruim que aí o frete dá caro né, mas enfim, tamo junto. Siga nossas redes sociais, arroba agora, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e ó, vem com nós. Boa semana aí e bora pro Correio.